Fala galera, aqui é o Guetta trazendo mais um vídeo de Car Mechanic Simulator 2021 pra vocês E manos, o negócio é o seguinte, no episódio passado, se você não viu, eu fiz um experimento aí né Comprando alguns carros, restaurando a lataria e vendendo pra ver no que dava né Primeiramente, fui lá, comprei um carro de leilão, paguei baratinho, 6 mil, um Honda Civic Restaurei a lataria, restaurei o interior, puf, passei pra frente, ganhei 2 mil Aí eu fui no ferro velho, comprei um carro de 4 mil, restaurei a lataria, vendi, ganhei mais 2 mil Aí eu pensei, mano, beleza né cara, beleza, restaurei a lataria do carro e ganhei só 2 mil cara Esperava que eu ia ganhar mais né, só que aí eu pensei, velho, carro não vale nada né mano Comprei dois carros que não valem nada, carro tipo baratinho E se eu comprar um carro bem carão e restaurar a lataria dele e vender véi, será que dá bom? Então no episódio de hoje mano, eu vou caçar um carro caro pra comprar tá ligado, um carro bom Porque aí eu vou restaurar ele mano, e eu boto só que eu vou ganhar algum dinheiro Mas aí é que tá né, eu só tô com 24 mil, então antes disso eu vou pegar um serviço aqui da história né Pra ver se a gente consegue fazer alguma grana, deixa eu ver aqui Bom dia, eu preciso de uma opinião especializada, eu não sei o que aconteceu Eu estava planejando férias com a minha família para a semana que vem Ontem liguei o carro, tento acender os faróis e nada Pensei que talvez as roupas estivessem queimadas No final das contas, provavelmente esse não era o problema Logo depois o carro nem ligou Não sei o que poderia ter acontecido Por favor, diagnostique qual é o problema É bom se esse carro estiver apto para uma viagem mais longa Melhor se ele fosse um pouco mais confiável Pelo menos, eles anunciaram como tal Tenho certeza de que todas essas luzes indicadoras acendiam corretamente Porque elas devem ter luz, certo? Beleza, o cara tipo, foi ligar o farol, não ligou Aí ele foi ligar o carro, não ligou É o que? A bateria do carro que tá ruim só, será? Vamos ver aqui Meu Deus do céu, o cara nem lava o carro né mano Vamos lavar ele aqui, primeiro né Começo de tudo né, vamos limpar o nosso local de trabalho Mano e agora lavadinho, o carro tá até zeradinho né cara Esse carro aqui não tá zoado não Meteu uma lavagem no interior dele aqui também Tá zero Carrinho zero aí né mano, novinho Deixa eu dar uma olhada no motor Hum, nossa hein cara O motor dele tá zoado hein fio Ó, cabeçote parece que foi pro saco já Alternador aqui também não tá legal Deixa eu ver aqui a ordem de serviço dele Tem duas coisas aqui que já vimos que não tá legal né E um monte de peça não descoberta Vamos fazer o seguinte então Utilizar nossas ferramentas aqui Que eu comprei no episódio passado né Vamos começar pelo scanner OBD Vamos ver se ele vai dar alguma coisa aí Olha só Apontou aí as velas de ignição né Não estão funcionando Já temos três itens aqui na lista Bora usar aqui também o teste de compressão Hum, o motor precisa tá completo O que que falta desse motor afinal de contas? Enfim Eu acho que pode ser porque as velas tão ruim aí O motor não funciona né Sei lá Bora ver aqui o multímetro né Pra testar aí os fusíveis Tem que esperar ele agir tá ligado? Meio que o mecânico nesse exato momento Tá testando lá os fusíveis um por um Pra ver qual que tá bom e qual que tá ruim Tá ligado? E tem que esperar essa animação aqui No começo eu não sabia disso E aí eu só saí Ó, tem vários fusíveis queimados aqui né O alternador também tá ruim Vamos testar os pneus também Comprei esse negócio aqui Os pneus tão zero Então, eu vou fazer o seguinte cara Eu vou tentar arrumar esses problemas aqui Que são coisas básicas né Deixa eu ver o motor de partida dele tá bom Tá bom Nossa, a correia do alternador Ela quebrou mesmo, tá ligado? Arrancar ele fora aqui Vamos abrir aqui a caixa de fusível Tirar os fusíveis que estão ruins É uma pena não dar pra ver qual que tá ruim né Eu vou tirar todos aqui E a gente vai arrumar esses problemas E vai fazer o teste de compressão do carro Pra ver como é que tá lá dentro né mano Aqui, já vou pôr na lista aqui os fusíveis Que a gente vai comprar Fechou Vamos arrancar isso aqui ó Tá ruim também A flauta de combustível Acho que nem vai precisar fazer o teste de compressão não A gente vai achar os problemas do carro tudo aqui já ó Comando já tá ruim Ah mano, deixa eu já arrancar isso aqui velho Ô caramba Pera aí que esse aqui não precisa arrancar É só o de lá Ou vou precisar arrancar o de lá também Vixe, mas aqui eu vou precisar tirar tudo hein mano Tô no sal Pera aí, deixa eu arrancar isso aqui Arrancar esse tensor aqui também ó Pra tirar essa tampa Será que ela já sai? Aí já sai Beleza Olha só que temos ruim aqui ó Corrêa dentada tá boa Tá top Parece que foi recém trocada Isso aqui já era 1% Comando aqui também Foi pra vala E mano, esse cabeçote aqui velho Sinceramente É, eu não Tenho nem palavras cara As bobinas tão boas Mas o cabeçote mano Tá zoadão velho Não vai ter jeito Acho que eu vou ter que arrancar ele mesmo Vou nem me prolongar aqui não Porque senão eu vou montar E vou ter que desmontar de novo Vou tirar logo tudo aqui E vamos arrancar esse cabeçote Comando em saiu É um motorzinho simples né cara 3 cilindros aí Bem de boa Tirei o coletor de escape aqui Vou tirar o de admissão Apesar de ter umas peças meio zoadas né O carro tá novinho né cara Não tem nenhum parafuso enferrujado A gente até agora não usou o WD-40 aí Cadê? Onde é que tem outro parafuso aqui? Aí Nossa, tem um pistãozinho ruim mano Que triste hein cara Que situação Mas de boa Já adicionei o cabeçote aqui pra compra Vamos subir o carro então aqui Bom, se eu já vi que tem um pistãozinho ruim né mano Vamos tirar o óleo do carro aqui Vamos abrir a parte de baixo Pra dar uma olhada lá por baixo Ver como é que tá né Drenar tudo aqui O óleozão amarelo Novinho Tirar esse escapamento aqui De poder ter acesso ao carro Oxi Qual foi? Pera aí Acho que eu tenho que tirar isso aqui ó Não, isso aqui não sai Primeira vez desmontando um 3 cilindros aqui né mano Passando mal um pouquinho Tirar esse tensor aqui Eu acho que é ele que tá me impedindo velho Faltava essa Olha lá, falei Bom, aqui embaixo Tá tudo beleza Tá tudo tranquilo Vou só tirar o pistãozinho Que tá ruim mesmo ó E vamos ver Estado do nosso amigo aí 1% mano Deu ruim mesmo Vamos ver aqui se a gente descobriu tudo Ainda tem peças não descobertas Bom, eu vou tirar os outros pistões aqui Pra ver se não tem nenhum anel rompido né Porque pode acontecer São só 3 Então não vai ser tão trabalhoso assim Tirei aqui as chapralzinhas de biela Arrancar os bichos fora Deixa eu ver Até que tão de boa aqui né Os anéis Vou tirar aqui o filtro de óleo O filtro só sai por baixo Mano, não sei qual que é a pira disso velho Esse negócio do por baixo, por cima aí Tá, arranquei Mano, deixa eu dar uma olhada aqui na bomba de combustível desse carro Como é que ela tá Tá zero A suspensão também é nova Tudo novinho Mano, esses problemas agora Me pegou hein Eu vou tirar aqui o filtro de ar dele Vamos ver como é que tá Hum, o filtro de ar tá bem zoado ó 5% Já botei na lista É cara, e aqui eu boto fé que Ele vai ter uma embreagem ruim Tá ligado? Tá bem na cara aí que O problema tá escondido Opa E também tem pastilhas de freio mano Vamos tirar aqui já Arrancar o moço cinético aqui Agora dá pra tirar isso Tira o câmbio Opa Tirar o motor de partida Tirar logo as pastilhas traseiras aqui Pode crer E só tirar as pastilhas aqui A gente já descobriu o problema do carro Não tem mais nada Cara, ainda bem que eu olhei isso aqui velho Então monta aqui o eixo de novo E agora vamos tentar recuperar o que dá né Que eu acho que não é nada Deixa eu ver Nada recupera nesse carro Tá tudo muito ruim As peças que a gente vai trocar Enfim, vamos comprar então né Eu não lembro se eu já adicionei os fusíveis aqui velho Deixa eu ver Não, adicionei sim Vamos lá, alternadorzão Um relé Outro relé Dois fusíveis desse aqui Uma flauta de combustível Pera aí que isso aqui é em outro lugar É, aqui vamos pro... Vamos pra peças de carro... Peças de motor aqui Flautazinha de combustível Três cilindros Um comando de válvulas né Eu anotei dois aqui Mas é só um Polia do comando de válvulas Um cabeçote Um pistão Filtrinho de ar E quatro... Quatro pastilhas né mano Por que que tá a pinça aqui Sendo que eu cliquei na pastilha ali Beleza fera Quatro pastilhas de freio aqui Bora montar aqui Começar pelo freio Já pra deixar o carro com as rodinhas no chão né Pra ficar tudo certinho Aí a gente parte com o motor É isso Bora descer Vamos montar aqui então Logo a parte de cima né Já botar os pistões Já deixar eles apoiados ali No virabrequim E vamos montar tudo aqui em cima Beleza Não anotei as velas não No Beleza ливо Veja Ah Um Vamos lá. Beleza. Algumas coisas ficaram faltando aqui. Teve a correia de acessórios, né, mano? Correia de acessórios. Meu Deus. Agora tem que achar aqui do motor três cilindros. Hum. Qual das duas que é? É a B e o filtro de óleo I3B. Não, não é B, né? É só I3. Ô, cara, hein? Vai lá. Filtro. Óleo. Meu Deus. De óleo. Aê. Filtro de óleo I3. Pronto, é isso aí. Bota o tensorzinho aqui. Parafusa ele. Correia. Tensor maior aqui. Oxi. Parece que tava, era sem. É que tinha quebrado a correia, né? Tinha quebrado a correia e tava sem tensor. Pode crer. E agora falta o quê, mano? Só reabastecir os fluidos, né? E trocar o óleo, né? Vamos fazer isso, então. Tirar tudo aqui. Tudo certo aqui, então. Bora entregar o carro do cara, né? Carrinho bonitinho, rapaz. Ganhamos aí. Dois pau. Dois mil. Dois mil pelo carro do cara, mano. Ei, meu Deus do céu, velho. Não é sempre que dá muito dinheiro, velho. Cadê os carros com bônus de dinheiro aqui? Opa. No. Se arrependimento matasse. Oxe, eu peguei o carro errado, velho. Meu Deus do céu. Ah, não. Pera aí, né? Era esse que eu tinha que ter pego? Por que veio outro? Eu bem que eu vi era uma caminhonete e, tipo, parecia um carro nada a ver. Ah, não. A caminhonetinha é da hora, mas esse carro aqui tá... Tá, deplorava a situação, né? Apesar de que não. Carroceria é ligeiro. Vamos fazer logo ele aqui. Ainda bem que ele não quer que mexa no motor, né? Porque esse motor tá... Tem, assim, um motor chatinho de mexer, né? Um V6 aí, ó. Brabão. Vamos começar pela carroceria aqui. Depois a gente vai pro freio, né? Vamos tirar tudo aqui. Esse vidro aqui tá tudo feio. Bora ali reparar o que a gente conseguir. Tentar não quebrar as peças do cara, né, mano? Fechou. Fechou também. Não, fechou não. Às vezes fecha, às vezes não fecha, né, mano? Tem vezes que a peça tá 37%, ó. E repara numa só. É que é meio na sorte. Vamos pôr no carro aqui. Opa! Oxi! Ixi, essa aqui não deu pra reparar, não, ó. Isso aqui também não deu. Então tem que comprar isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso aqui, isso aqui. Isso aqui vai precisar trocar, será? Não, isso aqui não. Isso aqui não... Tá de boa. Vou comprar aqui, então. Para-lama. Vidro traseiro. Vidro da porta. Para-brisa. Outro vidro. Mais um... Opa! Na verdade é a porta e o vidro dessa porta. Comprei o tablet e não tô usando. Não sei nem como é que abre o tablet, pra ser bem sincero pra vocês. Acho que é T, né? É. Vou começar a usar. Que demora, mano. O visto de usar o computador, cara, ainda tá presente. Eu acho legal ir lá no PCzinho comprar as peças. Fechou? Alguma coisa a mais? Para-choques. Beleza. Aqui vai ser fácil, é só reparar. Fechou. Reparo mais rápido da minha vida. Agora arrumar BO de freio, né, mano? Cadê? Eu já vi aqui que a bomba da BS não tá boa. Nem a bomba, nem o módulo, né, cara? Tá os dois zoados aqui. Já mando os dois pra vala. O que mais? Olha aqui, ó. Situação do disco. Pinçazinha aqui já era. Partilha também não tá das melhores. Será que isso aqui entra também? Acho que não, né? E a pinça ele vai querer ainda. É só a partilha que ele quer mudar. Beleza, fera. Deixa eu ver. Aqui atrás pode ser partilha também. Beleza, fera. Beleza. Tá ok. Engraçado que a partilha de lá não vai precisar trocar, cara. Todos os problemas descobertos. A exigência de peça desse cara também é 42%, né? Então é só o que tá bem zoado mesmo aí que vai ter que mudar. Deixa eu ver aqui se tem como reparar alguma coisa. Ó, o modo da BS dá, ó. Top. Fechou? Vai ser só isso. Já que tu é porco, então nós vamos ser porco, mano. E aí eu vou ter que comprar o quê? Duas partilhas e uma... Uma pinça, né? Vamos lá. Uma, duas. Pinça. E o disco de freio? Vamos reparar ali no torno. Tá pensando o quê? Hum. Ih, rapaz. Pior que esse aqui é o disco ventilado. Ah, mas de boa. Ganhou o reparo grátis aí. Vou ter que comprar o disco dele, velho. Que é o outro disco que ele não tem salvação mais, não. Mas de boa. Vamos montando aqui já. Pra não perder tempo. Deixa eu montar logo a partilha ruim aqui atrás. Não sei se será essa, será essa. Acho que era essa aqui, ó. Eu tenho que me atentar a montar as peças que estavam ruins no lugar delas, tá ligado? Porque as peças que eu tenho que trocar, eu tenho que trocar do lugar certo. Porque tem esse probleminha aí, né? Deixa eu ver aqui se constou alguma coisa, ó. Constou o disco de freio, partilha de freio, tá certo. Bora aqui pra frente. Aqui eu vou pôr essa partilha ruim, ó. Aí faltou só a partilha de freio, módulo ABS, que no caso vai ser a do lado de lá, né? Vou pegar lá o disco dele, que ele ganhou de presente. Aí tu ganhou, hein, migão. Discozão zerado aí, ó. 100%. Merecia não, mas tá aí. Fechou. Agora a gente coloca aqui o módulo. Certinho. Tudo certo aqui. E trocar o fluido dos freios e o fluido do para-brisa. Beleza. Parece que pegou a água do chão da rua e botou aqui, véi. Qual foi? Água toda suja. Certinho, obrigado. Valeu, falou. Ô, caramba. Nossa, foi mal, amigão. Esqueci das placas. É, só da dianteira mesmo. Finalizar pedido. 6 mil, tá bom. Já estamos com 30 contas aí, né? Vamos só fazer esse carro aqui, que esse aqui eu acho que é ligeiro, mano. Deixa eu ver aqui. Ah, sério? Topo. Fazer na rua aqui, mano. Só tirar os fluidos e preencher, tá ligado? É isso, cara. É isso. Ah, mas pera aí que eu vou dar um rolê nesse carro aqui. Eu não vou deixar barato. Uma El Camino V8 Super Charge. Hum. Isso aqui deve andar demais, ó. Chama, rapaz. Ó, deixa eu sair de lado. Que isso, hein, moleque? Tá, poxa. Chama no freio de mão. Top demais. E esse carro não tá 100% não, mano. Tem uns bagulho ruim aqui. Porta, ruim e tal. Mas aí é do cara, né? Deve ser de arrancada. Então ele não tá muito ligando pra isso, não. Vamos devolver pra ele aqui. Já usamos demais. Finalizar a pedida. Ganhamos 120 conto. Meu Deus do céu, velho. Nem valeu a pena, cara, esse serviço. E agora, mano, tamo com 30 mil aí, tá ligado? O dinheiro que eu queria ter pra poder fazer o meu experimento, né? E vamos atrás de um carro pra fazer a carroceria, mano. Mas um carro caro, tá ligado? Um carro que vale grana. Vamos aqui dar uma olhada no ferro velho primeiramente, né? Às vezes no ferro velho aparecem umas coisas boas. Eu quero um carro valioso. Tipo um Supra, um Skyline. Algo assim de... Que eu pague, tipo, 15 pau no ferro velho, tá ligado? Que aí eu vou reparar só a carroceria, mano. Só a carroceria e vou vender. A gente vai salvar esse valor na nossa cabeça, né? E no vídeo também. Porque aí depois eu quero fazer também uma restauração completa. Pra eu ver se vale a pena fazer a restauração completa. Porque é capaz, velho, que seja bem mais valioso a gente trocar só as peças da carroceria e ficar vendendo do que ficar mexendo no motor inteiro e tal. Enfim, não sei. Vamos ver. Cadê, mano? O ferro velho ultimamente tá meio tenso, cara. A primeira vez que eu vim no ferro velho, eu achei alto esse carro da hora, velho. Logo de cara já tinha um Skylinezão. Tinha uma BM. Pois agora eu entro no ferro velho e não tem nada, cara. Olha isso. Acabou os carros, levaram tudo. Só tem lixo, sucata, resto de carro. Meu Deus do céu, mano. Deixa eu dar uma olhada nessa pilha aqui, ó. Tem umas peças que dá pra comprar no ferro velho aqui também, que eu nunca comprei, mano. Só que é só peça lixo, tá ligado? É só resto. Então nem vou olhar. Tem um Chrysler aqui. Deixa eu ver quanto que é. 11 mil, né, mano? Não sei, velho. Eu quero pegar um carro de 20 conto, tá ligado? Deixa eu ver esse Eclipse aqui. Não vale nada, tá? Nem o lixo que é ele, velho. Carrinho aqui. Acho que eu comprei um desse da outra vez, né? 12 mil. É, não. Não foi um desse que eu comprei, não, eu acho. Tem esse aqui também. 8 mil. É, mano. Não teve nada do meu agrado aqui. Eu vou voltar pra oficina e eu acho que eu vou dar uma olhada no celeiro, mano. Cadê? Vamos nos galpões aqui. Galpões, na verdade, né? E olha só, já demos de cara com quem? 350z aqui, zerado. Quer dizer, nem tanto, né? Pô, mas 37 mil aí é foda, hein, cara? E como é que a gente faz, velho? Pô, aí não tem condição, né, de comprar um carro desse jeito, velho. Vamos ver essa nave aqui. Ó, 25 mil esse aqui, mano. Eu tenho medo de comprar ele e, sei lá, velho. Pior que esse aqui tá fácil. A gente nem vai gastar dinheiro pra restaurar. Olha, tem tudo. Mano, acho que eu vou arriscar e vou comprar esse carro aqui, velho. Del Rey Winchester. Na verdade, esse carro tem um nome. É um carro que existe, mas eu não lembro que carro que é. Parece um Corvette. Não sei, posso tá falando besteira? Deixa aí nos comentários. Eu não lembro. A traseira parece do Corvette. Eu acho que eu vou comprar esse carro, mano. Só vai, mano. Meu Deus do céu, cara. Deixa eu voltar pra oficina rápido aqui. Vamos começar, então, lavando ele. Louco que eu nem abri o motor, né, pra ver se tinha. Ó, e tem. É um V8, tá? Carburado. Brabo. Deixa eu lavar ele aqui. Mano, até que tá zero o carro. Não tá ruim, não. Não tem nem ferrugem. Qual foi? Vamos lavar o interior aqui. Mano, perfeito esse carro, cara. Tá lindo. É, fiote. E vamos ali pra oficina agora ali, que eu vou tirar toda a lataria dele. Eu vou deixar esse carro impecável, mano. Vai ficar lindo. O farol dele tá zero um lado, o outro lado nem tem, né. O paralama aqui tá meio amassado. Cadê? Tampa traseira parece que tá boa, mas vamos tirar também, né. Enfim, bora dar uma olhada geral aqui nas peças. Cara, pior que as peças dele não tão ruim, tá ligado? Mas vamos reparar tudo aqui e deixar 100%, tá ligado? Fechou. Já monta tudo aqui. Vidros do carro não tem nenhum defeito. Tá tudo top. Deixa eu ver as lanternas traseiras aqui tão boas também. Vai ser só a lanterna da frente do lado esquerdo aqui, que eu vou comprar no tablet. Aí, ó. Já monta. E, mano, já move o carro pra pintura aqui, né. Acho que o que mais valoriza o carro é a pintura, mano. Cadê? Cor de fábrica. Pô, mas cor de... Nossa, cara. Cor feia da desgrama, né. Pera aí. Eu vou pintar de outra cor esse carro aqui. Que ele vai ser custom, tá ligado? Deixa eu ver aqui, ó. Um vermelho, mano. Um vermelho muito doido. É esse mesmo. Fechou. Pintei mesmo. Não sei se perde o valor fazer isso, né. Pintar de cor de outro... É, cor que não é a cor de fábrica. E agora vamos vender o carro pra ver o que a gente vai ganhar, né, mano. Meu Deus, eu tô com medo, velho. Nossa, velho. Pois é, né. Acho que comprar carro do celeiro pra fazer isso não é a melhor das coisas. Putz. Mas eu vou vender mesmo assim. Vender por 20 mil aí. Tomamos um preju de... Seis pau e... Nossa, perdeu muita grana, velho. Cê tá doido. Ih, mano. Agora a gente vai ter que recuperar isso aí, velho. Cadê? Ferro velho. Meu Deus do céu, Berg. Foda que o carro ali já era muito zero e eu não percebi porque ele tava sujo. Então... Eu acabei comprando ele. Olha o i8-6 aqui. Meu Deus, mano. Vontade de comprar esse aqui ficar pra mim, velho. Olha que lindo, velho. Mas não. Foca na BM. Foca na BM. Cadê, mano? Eu podia achar um Supra aqui no Ferro Velho agora. Todo fudido. Todo arregaçado. Opa. Ah! 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 Vá vender o carro agora. É, eu tomo 4 mil de prejuízo. Beleza. Pera aí. Lava rápido. Beleza. Lava o interior. Bora mover ele pro elevador 1 aqui. Vamos tirar tudo. Tudo que não presta. Quer dizer, se eu for tirar tudo que não presta, eu vou ter que tirar o carro daqui, né? Mas... Enfim, vou tirar todas as peças que não prestam, né? O carro a gente já sabe que não presta. Já não é novidade pra ninguém. É isso aí. Vamos soldar a lataria aqui, né? Deixar ela zero. 500 conto. Aí o bichinho é pretão, hein, fi? Bonito. Vou arrancar essa roda aqui também, mano. Achei esse carro aqui. Eu vou meter uma rodinha nele. A roda não é tão cara assim, não. Pneu que é, né? Isso que é o problema. Ele só veio com uma roda, então... Ah! Custa nada, né? Eu vou comprar as rodas tudo igual essa daqui, ó. Deixa eu até desmontar ela aqui. Capaz da gente até conseguir recuperar essa daqui, tá ligado? Tentar reparar o que der aqui. Se der, né? Para a lama. Uma porta. Foi o que a gente conseguiu arrumar de tudo. Deixa eu ver se eu dou alguma dignidade pra esse carro. Aí, ó. Uma lateral já tá mais ou menos aí, né? E bora comprar tudo aqui, mano. Uma parada também que pode ser que dê mais dinheiro é a gente comprar as peças tuning, né, cara? Porque tem as peças body tuning aqui que dá pra comprar pro carro também, ó. Vamos meter body tuning nesse carro? Vamos fazer ele diferente? Ó, vamos comprar aqui o... Nossa, pior que será que eu vou ter dinheiro, mano? Esse é o problema. Calma lá. É... Capu, faróis, lanterna traseira, para-choque dianteiro e traseiro, né? E tampa traseira. Beleza. Vamos comprar tudo que não é isso primeiro. Vamos comprar aqui os retrovisores. O para-lama do lado direito. Porta do lado direito. E todos os vidros do carro. Sobrou aí 4.796. Deixa eu colocar as peças no carro aqui pra gente ver se foi tudo mesmo, né? Bom, foi tudo aí. Agora tem que ver se vai dar pra comprar, né, mano? Não vai dar pra comprar, cara. Só de olhar aqui já dá pra saber que não dá pra comprar, né? 1.600 aqui mais 980. Deixa eu fazer na calculadora aqui pra ter o valor exato. 8.330, não foi dessa vez. Vamos comprar tudo normal mesmo, mano? Senão nós vamos acabar falindo aqui com esse Supra, vai. Capu. Sei nem se vai dar pra comprar normal, hein? Para-choque dianteiro, traseiro e tampa do porta-mala. Calma lá, né? Não vamos nos precipitar. Opa. Ai. O que que a gente tem pra vender aqui? É, vamos vender tudo que tá abaixo de 30% aqui, né? E aí a gente vende tudo que tá abaixo de 60% também. Sobrou só algumas coisas aqui. Vamos abrir uma caixa. Ver se a gente ganha um dinheirinho na caixa. Seria uma boa, né? Boa, é isso aí. Dinheiro na caixa. Placa desse Supra, a gente pode pôr uma que a gente tem aqui. Eu acho que é até a placa dele, né? Ou não? Nem sei de onde é que saiu essa placa. Aí a gente compra a tampa traseira que faltou. Coloca ela aqui, mano. Coloca o vidro. Sobrou 1.137. A gente pega o carro, cara. Coloca na pintura, tá ligado? Que a gente vai gastar mil quanto pra pintar, né? Mano, eu tô com muito medo disso aqui, velho. Pinta da cor de fábrica. Beleza. Sobrou 1.137 conto, mano. E vamos vender ele sem roda mesmo, tá ligado? Sem roda porque não sobrou dinheiro pra comprar as rodas, vai. Vamos ver se vai dar dinheiro esse carro. Vender carro. 34 mil, mano. Filé demais. É isso que a gente tem que fazer, cara. É comprar carro que vale grana, consertar a lata e vender. A gente saiu de quanto? Acho que era 23, né? Que eu tava. Pra 34 mil foi 11 mil de lucro aí. Filé, é isso, cara. É isso. Conseguimos aí a mina de ouro, talvez. Não sei. Vou fazer mais vezes isso. É claro que eu vou fazer também as missões da campanha, né, cara? Porque eu acho legal as historinhas que tem aqui e tal, né? Olha só que top. Arrumar os carros dos clientes é legal pra caramba. Tem vezes que dá muita grana. Vou fazer também, sim, serviço com bônus de crédito, né? Ó, coisa boa aí, ó. Dá dinheiro demais isso aqui, velho. Mas, além de tudo isso, a gente vai fazer a venda desses carros aí, né, mano? Esses carros de ferro velho aí que a gente vai restaurar as peças. E, mano, carro de ferro velho é o que vira. Comprar no celeiro só se for pra pega emocional, tá ligado? Porque não vale a pena. O cara acha que o carro tá lá no celeiro, ele vale ouro. Mas não vale, mano. Por isso tem que comprar no ferro velho mesmo, todo sucateado. E aí montar do zero. Nossa BM, ó. Pra você ter uma ideia, vamos ver quanto que ela vale só pra saber. É, não vale muita coisa, né? Porque é triste, né, cara? Enfim. Mas olha só, é do ferro velho, mano. BMzinha do ferro velho aí. Tá aí, ó. Tá linda, tá bonita. Agora que a gente tem dinheiro, no próximo episódio, mano, eu vou montar a suspensão dela. Vou botar rodinha. Vou fazer ela ficar, pelo menos, apresentável aí no chão, né? Porque tá tenso o negócio aqui. Nos tijolinhos, tá judiado o negócio. Então é isso. Muito obrigado pelo like, pelo comentário, pela sua inscrição. Tamo junto. Vejo você no próximo vídeo. E falou. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri